Vamos com o Albert Silva que está nas ruas de Três Lagos e tem mais informação agora do monitoramento que acontece hoje lá na Lagoa Maior do tal do Carrapato Estrela, meu amigo. É isso mesmo, Albert? Bom dia. Oi Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, exatamente, né? A gente está aqui na circular da Lagoa aqui em Três Lagos porque a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do departamento de endemias e o controle de zoonoses, vão estar realizando o monitoramento do Carrapato Estrela aqui na circular da Lagoa. Eu vou conversar agora com o coordenador aqui do controle do centro de zoonoses aqui em Três Lagos, o Everton Ottoni, que também é médico veterinário, né, Everton? E aí a gente teve aí um susto nos últimos dias com relação ao carrapato, né? E hoje a gente vai fazer esse monitoramento aqui, bom dia, né? Bom dia, a gente está mantendo a nossa rotina, continuando agora a primeira do ano a ser feita devido a situações climáticas de muita chuva, muito frio e o ideal pra que se faça esse monitoramento ao redor da nossa Lagoa Maior, que é o nosso maior ponto turístico, tem sim a presença de capivaras, de carrapato até o momento, nos últimos tempos, o número é zero, não encontrou nenhum carrapato e hoje um dia já mais até o calorzinho, já o solzinho foi pré-programado e vai acontecer esse arrastão, a gente vai estar divulgando os resultados, que seja zero, como sempre foi, pra tranquilizar toda a população, esse cenário que vem acontecendo, principalmente lá na região de São Paulo de Campinas, o carrapato já é um local bem propício, historicamente, já de a presença dos carrapatos e além de mais os carrapatos infectados, né? Com a bactéria Rickettsia, ou a outra da família também, então isso, às vezes, encontrar o carrapato tem que saber se ele está infectado com a bactéria, então não basta, às vezes, achar um carrapato, quem vai nas zonas rurais aí com cavalo, sempre volta com o carrapato estrela pregado na perna, porque entre a botina ali, a bota e a calça, não se passa fita, né? É uma forma de prevenção, mas voltando pro nosso cenário, vai ser realizado agora, daqui a um pouquinho, e em breve aí os resultados serão divulgados pra tranquilização da nossa população translagoense. E qual que é a orientação? O pessoal que vem fazer piquenique aqui, o pessoal que frequenta, que vem com cachorro, né? Que vem com a família, que vem com criança, qual que é a orientação? Não é medo, né? Não é ficar também com medo e deixar de evitar aqui a nossa lagoa, né, coordenador? Bom, em relação aos piqueniques, como é no monitoramento agora, são macacões brancos, todos pregados, entre a bota e a calça, tem que estar ali lacrado ou o elástico muito apertado pra que não entre carrapato, essa é a principal recomendação. O piquenique vai estar forrando um lençol ali, uma toalha, que seja branca, pelo menos, o mínimo possível, por quê? Pra fácil detecção aí de um carrapato, subir em cima desse pano, você vai estar facilmente vendo ali várias pessoas, um vai estar olhando, cuidando, se encontrar esse carrapato, entrar diretamente ali em contato aí com a Secretaria de Saúde ou de Meio Ambiente pra informar o acontecido, mas que venha, ninguém vai querer vir de calça, né? Vim de sapato, passar fita, eu acho difícil o pessoal querer fazer isso, mas é a recomendação, que venha de roupas compridas, com elástico, travado ali, pra quem caminha aqui na parte da grama, e os piqueniques, seguir aí todo o vestuário branco mais possível pra identificação de um possível carrapato. Esse carrapato estrela, ele pega com facilidade no ser humano, porque muitas pessoas têm cachorro, né? Eu, lá em casa, tô com três cachorros em casa, já encontrei vários carrapatos estrela, também aquele outro carrapato maior, né? Qual que é a orientação? Bom, a orientação nos cães é que mantém ali o tratamento, hoje o pessoal dá medicamento aí de longa ação, sistemicamente, porém o estrela não é comum dos cães. O estrela, esse carrapato aí, o amulinhoma cajanenses, ele é mais aí nesses animais do campo. No cavalo é onde sempre encontra passeio de fazenda, as capivaras também, as nossas no caso, a gente não monitora elas, a Secretaria de Saúde, tá? Já quem cuida mais delas são aí a pasta do meio ambiente, mas é propício de se encontrar aí na beira de brejo, esses locais bem propícios. É um carrapato que vem no ser humano, com certeza, ele agrega ali na pele e fica coçando por muito tempo, ele deixa ali essa saliva dele ali, tem um efeito ali alérgico a longo. E se ele estiver infectado, ele pode estar aí com risco de estar transmitindo aí essa febre maculosa. Então, pessoal que viaja também, fica atento nas fazendas, né? Como o acontecido lá foi numa área rural. Aqui a nossa lagoa tem muita capivara, mas não tem um cenário histórico negativo do passado. Bom, a gente mora aqui num município que é divisa com o estado de São Paulo, né? E onde aconteceu esses casos aí no estado de São Paulo, gerou também um pouco de medo aqui, um pouco também de desconhecimento da população, né? É, basta se informar um pouquinho também para não ficar tão preocupado. Eu no centro de controle dos zonólogos já recebi várias ligações, as pessoas estão aflitas. Nesse momento tem que se manter a calma, a confiança e procurar os métodos de prevenção possíveis. Não temos relatos, não temos históricos, né? Não tem nenhum histórico de encontrar carrapato aqui. Então isso já é um bom sinal. O nosso cenário antigo também é de longo prazo. A região que tem acontecido isso tem um cenário negativo no passado. Então isso serve para tranquilizar aí toda a população. A Secretaria de Saúde, nós estamos aí em força com a endemias, com a entomologia, também ali com o centro de controle dos zonólogos, né? Representando aí comigo e a nossa equipe. E também o meio ambiente vai estar acompanhando sempre essa força-tarefa, fazendo a volta na lagoa inteira, identificando ali a cada X metros, ali olhando o pano que é arrastado. Então, a população vai ficar tranquila, que com certeza a gente espera que sejam bons resultados, como sempre foi alcançado aí, de não encontrar a presença de carrapato na nossa lagoa maior, o nosso maior ponto turístico da nossa cidade. Obrigado. A gente conversou, Israel, com o coordenador do centro de controle dos zonólogos aqui de Traslagoas, o Everton Ottoni, falando sobre esse arrastão que acontece hoje a partir das 9 horas da manhã aqui na lagoa, né? Contra esse carrapato. Ô, Albert, vamos aproveitar aí a participação do Everton, né? O médico veterinário do CCZ. Até gostaria de agradecer ele pela participação. Então, vai ser feita aí essa varredura, né? Vai fazer esse acompanhamento na lagoa. Caso encontre, quanto tempo demora aí para os exames laboratoriais? Ô, Everton, o Israel Espíndola, que está lá no estúdio, fez uma pergunta. Caso encontre um carrapato desse aqui em torno aqui da lagoa, quanto tempo demora para esses exames laboratoriais ficarem prontos para a gente estar divulgando? Bom, essa parte entomológica, né? Envia esses carrapatos aí para a nossa capital. Eu nunca participei desse encontro, mas tem sim um prazo determinado aí. Obviamente aí, eu imagino que de uma semana aí a 10 dias aí deve ter um retorno, né? O quanto antes, se pedir com urgência, porque nunca encontrou, eu nunca participei desse trânsito, desse material daqui para Campo Grande. Mas não deve demorar, é só pedir com extrema urgência para que tenham tranquilidade. E, como eu disse, reforçando, mesmo encontrando o carrapato, não quer dizer que vai ter a febre maculosa. Depende da bactéria dessa família Henrique Etza presente no carrapato para que seja inoculado ali no ser humano que estiver presente, tanto nos animais também. Então, obviamente, a gente tem o resultado mais rápido possível, porque vai pedir com extrema urgência. Então, vamos lá.